Vai começar o show da referência! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado Chegou! 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 Chegamos! A maior referência em pressão do Pará Vai, vai entrar em ação Soltar a voz de Gordo Já tô no mormaço! E aí, DJ Dinho Pressão Tô na área comigo, tô na área! Hoje tem aula A área que tem aula hoje no mormaço, porra lá! Atenção, alunos Atenção, alunos Prestem bem atenção Prestem bem atenção A aula de pressão vai começar A aula Não mais do que na hora, bonita! É muro! Nem o sol Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir E pra quem tava esperando Chegou a hora, boninho! Você é o meu palco Chegou! E aí, como é que é, mormaço? Chegou! Alô, meu amigo Josiel! A referência chegou! E o mormaço é palco do show! Agora é 4K, produtora! Bora mostrar pro Brasil, pro mundo Como é que é o bagulho em Belém do Pará! Chegou a hora de dar show, boninho! E aí, quem tá feliz? Bota a mãozinha pra cima! Quem tá feliz? Bota a mãozinha pra cima! E quem tá feliz? Joga pra cima Bota a mãozinha agora Vai começar com o Dagem, boninho! 5, 4, 3, 2, 1 Vai começar, boninho! Japa Gravações DJ DJ é o brabo, porra Tá na hora! 3, 2, 1 Põe a mãozinha pra cima e grita Acima! E goga! É o show da referência, boninho! Não pode parar! Não pode parar! Não pode parar! Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! Quem tá casado, bota a mãozinha pra cima também! Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima também! Quem é do Remo, dá o grito! Dinho! O bagulho já endoidou, boninho! E agora! Bora mostrar como é que faz! Dia 11, 12 Pode gravar aí na agenda! Dia 11, 12 Pela primeira vez no sul do Brasil! O maior som de impressão tá no ar! Alô, Marcelo Viana! O sul do Brasil vai conhecer! A referência do Pará! 5, 4, 3, 2, 1... Eu vou do rei e vocês vão do ron! Ei! Tá bom! Joga a mão pra cima e dá-lhe só que eu quero ver! Olha só! Esse é o DJ Paulinho! Sal, 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 sal e dá-lhe sal! Sal, sal, sal e dá-lhe sal! Sal, sal, sal e dá-lhe sal! Aí, doido! Sal, DJ! Bora, meu blaster, Juguinho! DJ! Retoura! Escove o bagulho! Vai, DJ! Vai, fogo! Então, fogo no parque, então! Fogo no parque, então! Fogo no parque, então! Tá pegando fogo, boninho! Tá pegando fogo! Quem é que tá na área? Fala aí, ó! O time e o gordo tô na área e o rock tá mil grau! O time e o gordo tô na área e o rock tá mil grau! Joga a mão! O time e o gordo! Só os caras do jogo a mão e dá-lhe sal! Sal, sal, sal e dá-lhe sal! Sal, sal, sal e dá-lhe sal! Passa o pano, passa o pano aí, ó! Sal e dá-lhe sal! E é caqueado que vocês querem! Os homens do caqueado chegaram! Faz, faz, faz! Faz o caqueado, caqueado, caqueado! Faz o caqueado, caqueado, caqueado! Bora, boninho! E aí, como é que é? Bora pra cima, boninho! A referência e pressão e caqueado tá no ar! E agora? No palco! O dançarino já chega fazendo caqueado! Ele já chega dançando! Bora pra cima! Bora, estra, mexeu, morro! E aí, boninho! Arr... Doa! Segura! Do caqueado, do caqueado, do caqueado! Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado! E de segura o que é guia! Toma, 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 toma! Olha o nome, o grau! Olha o nome, o grau! Toma, toma, toma! Toma, toma! Do caqueado, do caqueado, do gordo e útil! Bora, pitbull! Pega essa cachorra! Bora, pitbull! DJ, o tchau bravo, porra! Pega, pega, pega essa cachorra! Pega, pega, pega essa cachorra! Joga o ançal, puxa o carretel! Joga o ançal, puxa o carretel! O ançal, o mil grau tá aspirado! Joga, puxa, joga, puxa! Sal, sal, eu já tô mil grau! Sal, sal, eu já tô mil grau! Olha os caras doidos, é muito caqueado! Olha os caras doidos, é muito caqueado! Faz o vagabundo e vagabundo não namora! Faz o vagabundo e vagabundo não namora! Toma, 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 toma! Desce novinho, desce novinho... Desce novinho, desce novinho... Desce novinho, desce novinho... Pode me vender pra mulher! Joga o ançal, puxa o carretel! Joga, puxa, joga, puxa! Bora, pedindo! Bora que tá na hora! Três, dois, um, toma! E se prepara que hoje a noite eu vou comer, vou passar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora, agora, já! Ele é o rei do caqueado Ele é o rei do caqueado Ele é o rei do caqueado O Ciro TJ falou O rei do caqueado chegou É só putaria E doida tudo, Patrick Lowe no camarote do rock doido Ai, 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 ai Vambora, Dudu Vambora pra cima, vambora do vesgo também Faz o caqueado, vambora, vambora, vai, vai Já, 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 já Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse miu grau não era ex, era sal Se tu fosse miu grau não era ex, era sal Se tu fosse de novo, não era ex-erato Se tu fosse de novo, não era ex-erato Sal, 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 sal e nalhe sal Soga a mão pra cima e dali sal, eu quero ver Soga a mão pra cima, cês dois são a mão Vai moleque, doido Vai moleque, doido Vai moleque, doido Vai moleque, doido Treme Vai moleque, vai treme Treme, treme Nem o sol Se filha um como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito O meu patrão Demar Gonçalves Obrigado O meu patrão Neto e Teteimido O meu patrão Sigilha Gilson Assis Senhor Ineus Assis Bora, seu Carlos O sucesso tá no ar Amor Amar é admirar Robert GDG O Mário Júnior e o GDG Tá todo mundo aí, Alô Potter Meu amigo de Gamofre E na baladinha do Juruna Ele também tá aqui Compramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo dizer O que sim O amigo Reblec da Barbeira Do Reblec tá comigo Você me chama Tô pronta, vem do céu Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem eu só A pressão não para DJ Henrique de P.O.S. pegou a moto e vóra Meteu a puta na garupa E vai, vai, vai Vai acelerando, acelerando Toca que toma, 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 toma Dá pressão agora Joga pra cima Joga pra cima Eu vou no rei e vocês vão no roll E aí, Fábio do Comércio Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Viva Mbigo empresário Ney e poucas ideias Vem com o Gordinho Vem com o Gordinho Vem com o Gordinho Vem com o Gordinho E aí, dona Ney A equipe poucas Alô, BR Tá todo mundo aí Ação, 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 ação Ação, 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 ação Ação, ação É uma vacuna da galera São os quatro caras que a mentira se amarra São os quatro caras que a mentira se amarra Jogador, empresário O meu cumpadinho O meu cumpadinho Júnior O Alô acontece O meu cumpadinho Fabinho Meu cunhado Fabinho Alô, cunhado Fabinho Bora pra cima que o show tá no ar Que o bordo e o tinho E o bordo e o tinho Os garotos do Red Tão na área, bandido Pode avisar todo mundo Que hoje vai lá Quem é que eu vou Quem é que eu vou E o chaguinho dos garotos Red Já avisou Eu vou pra Santa Catarina Eu quero ver Prepara que 11 e 12 É som do Brasil O bordo e as maravilhas E olha quem tá na área, boninho O presidente Caco Caquinho E o detalhe O Flamenguinho ganhou mais uma de 3 a 0 E o Flamenguinho é referência em futebol pelada Cadê do Flamenguinho? Bora pra cima Passinho Fora 4K Resista mais essa aí E treme, treme tudo Vai tremendo, treme tudo Vai tremendo, treme tudo Um, dois, três, zero Tinho Tinho Canta Cês tão demais, hein? Toma! Os brothers A referência em pressão do Pará Gordo e de impressão Você está com DJ Gordo DJ e de impressão Energizando toda a galera Que sabe, amiganda Todo dia eu me lembro de você Todos os nossos momentos de pra... Canta, canta! As cartas que escreveu eu Falando de amor E a minha irmã Silene Conquistar Minha sobrinha Sibeli E minha cunhada Ana Ujo Bora Leninho, bora Fabinho Eu sou seu pão E aí, Davizinho, curtição! Foi como um violino de amor Olha quem está na área, boninho O nosso boninho Sassá O cara que comanda o churrasco do Sassá Referência O Nabarão de Guarapé E aí, Stephanie Segura, Alex Você é velha guarda E aí, garoto Bruno Tril das aparelhas O Mastorce também danária Amigo Cheguinho O Cheguinho também danária E aí, os garotos sorrerem Mil graus hoje É o humor maço E o Jeújo, o bravo também danária Bora, bravo! Bora! Tinho Loura! E essa vai pra primeira dama Alô, tá aí na área, Ujo Ela dá valor! Agora minha sobrinha Sibeli É pra endoidar do bagulho, bora! Assim, ó! Ainda não descobri Porque me abandu Minha amiga Elie Moreira Lara Kelly E aí, Japa Você é a primeira dama Girou E fazia também No clima Sentiu o seu coração Usando tanta emoção Vamos curtir Vamos do Sassi Ainda não entendi Minha bigodina do parque A empresária Carla Também tá na área O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Meu amigo Valky Do Martelinho de Ouro Peguei E aí, Valky Ele ia valer Hoje é o meio Amigo Vira Aonde também lá de Mujaru Você Amiga Stolen E a primeira dama A Milena E olha que tá na área E minha amiga E minha amiga empresária Cardinha Monteiro A Mulher dos Fogos E a volta hoje E aqui no telão Bota aí o esparro do sol No telão, Brasil O maior centro de bronze De Belém do Paragora Bora, Dona Renata Pra cima Agora eu quero ver Se tu manja na dancinha Agora eu quero ver Se tu manja na dancinha Faz a dancinha Do Mamonas assassina Agora a família O show dos polêmicos Do Jurunas E a 4K Resista tudo aí Faz a dancinha Do Marcangelo Toma 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 no carinhado Toma do Vinácio Vai doidando Vai doidando É, amor Não, não, não Toma, Mauri Faz a dancinha Do Cinha do Bregatão Toma no pecadão Toma no pecadão Já que é dancinha Então faz aí, vai Faz a dancinha Do carpinteiro Faz a dancinha Do carpinteiro Faz a dancinha Do carpinteiro Vai, fogo Paga a dancinha Do sapatão Paga a dancinha Do sapatão Paga a dancinha Tá igual um indigente Aí É a dança do viadinho 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 Vai virar mais uma É aniversário do Jota Poucas ideias Bora Tanaka Bora Kyoto Hoje tem aniversário Do camarote delas aí De rocha Valeu Um abraço pra galera Sinto saudades E bota no telão Rebleca e barbearia O homem que faz o visual Do gordudinho E toma, 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 toma Toma o batidão Bora meu amigo O pato do pastel Do pato Toma pressão Ele é a primeira dama 3, 2, 1 Já Sinto saudades E aí Eu só queria uma chance Pra te provar E aí como é que é Eu vou te fazer feliz Tem que ser Cris Lima, produtor do Brabo Agora o Gil Brabo E aí Seus pensamentos Impulsos O bagudinho da TF O Raci O Alain Souza O meu amigo Alain Boca Melada Bota logo no telão Aí R.A. Boutique R.A. Boutique A marca Duque Gold No telão Mas se você Segura o D.S. Que já sou prazer Empresar o TH O tio Chico Do Jurunas É Croco na V O que vai acontecer Na R.A. Boutique Sobe, dá espara Depois joga na minha cara E faz Vai no caqueado 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 Vai no caqueado 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 É a referência Do Crocodilo Que tá aqui Como diz o Ademargo Sabe Bora no caqueado Bora no caqueado Bora lá Pra cá Pra lá Pra cá Bora a beira da construção E aonde de Bujaru Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando É Bagão Dança, dança, dança Dança, dança Alô Bagão Dança, dança, dança DJ Ute é o bravo, porra Ai que doido Cuidado seu amigo Renato Toda equipe Tô solteiro O preguiço O orelha Tá todo mundo aí É Maturão É Maturão É Maturão É Maturão É Maturão Vai, 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 vai Pra cá No camarote Eu tô bebendo A vontade Pra cá No camarote Eu tô bebendo A vontade Vejebolado Lohan Aqui hoje eu passei O Dereck Caixa, empresário Tá na hora Bora, galera da TEC Vai dançar No camarote Eu tô bebendo A vontade Vai dançar No camarote Eu tô bebendo A vontade Vejebolado A Maturão Vai de Marola Que acabar com a minha festa Dezessete anos Funga Eu vou não ter conversa Me esquece por eu Quero Quietinho no seu carro Eu tô de longe Mas tô vigiando Ano que vai Mas tá ali na berça Na sorte de 18 Qualquer Ano que vai O botão É com o Rupinho O Ciro Da TJ Do Zeca Da Joia Vai de Marola Que acabar com a minha festa Bora, bora, Dinho Bora, 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 Dinho Eu sento o mundo com você Mas você não me deu valor Como você É simplesmente suas melhores Eu tô bebendo Seu larga Eu vou pensar Tem de alguém Me chamando Até meu bem E aí, bichão Agora tô no peco Sem saída E do telão Brinquei a minha vida Bota aí o chute certo Do telão Só quis brincar O maior site de aposta Agora com o contrato Renovado Alô, Nilce Alô, Júnior Alô, Drence É chute certo Dá parada, bonita E agora Pode chorar É Que nunca mais Eu vou voltar Pra você Lá vem mais um sucesso Lá vem, lá vem E essa aqui, ó É do meu amigo Harrison Lemos Olha o sucesso Rolando, Harrison Essa música é muito firme, ó Se diga no som Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem É te ver E aí? Meus escudos Mas a força é Gordo E de impressão Vem no como Contê Agora a salida GDG Nasce sem eu Toda GDG Talvez seja Para te Para te E aí? Um abraço Moleque Que a noite Eu oro Pé Equipe TF Galera, bora Bruninho Eu sou da coragem Que eu preciso Diego Caçador Também ganha Galera O bagulho E aí? E aí? 4K É Estabilizando em cá Trem da Reis Kate Maia Eu farei de tudo Jeff Rayol Engenheiro Jorginho Bora Fernando Perce o nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar O foda é que você de mim não sabe Alô, Manu! Será que é disso? Olha o sucesso rolando aí! Vamos ver Olha o morro massa daquele jeito Peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas faz hora extra Meu amigo RB Eu amo Gol de história Bora Bruno Eu juro RB, Gol de história Tentei Amar quem Essa Vicia Eu sei E aí, parceiro sujo? O foda é que você Diego Caçador Sai E meu maninho Sassá já tá mil graus Tindo Vamos ver E aí? Como é que é? Eu peço que não Me dá esse amigo Peleleu O Cicí de Bobinho Leonardo de Veira Partiu Daqui a pouco tem Barracão do Dizeu Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Olha quem é ao vivo Vai E aí, Josiel Essa aqui não pode faltar No repertório Olha o Bruninho Da família Pitch da Valor Minha amiga Camila Marquezine A musa do Flamengo A musa do Flamenguinha Você falou amor Eu tinha que chegar no fim do poço E aí? Eu cheguei O Eric do Whisky Olha, Tiaguinho, prepara Você também Compra logo a tua passagem, Bertinho É Que 11 e 12 tem sul do Brasil, pai Ai que dor Isso é fronteira Pra mim Aqui tá vindo até o escuro Aqui tá vindo até o escuro O meu mundo para de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz O que é que eu quero é mais? Quero mais, quero mais, quero mais A viranha do banheiro Adoro No clima, no clima É, Bruninho Eu sou a viranha do banheiro E aí, Deco Eu sou a viranha do banheiro Essa espelha na área Eu sou a viranha do banheiro Bora, 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 bora Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 Olha a dentada em cima Mr. Catra Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada O meu amigo Dei, poucas ideias Nada, dentada Ele é dona Neia Já falaram É assim, ó O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente Tá novinha alisando a cabeça do povo É o fortíssimo Dei, poucas ideias Isso repete E olha o gordo Ele tá na área E o pressão E o pressão E sábado, dia 28 É o aniversário dele E ele já falou Eu vou levar o gordo Dinho Pra fazer uma apresentação única Passando agora Cuidado Ai, de sábado tem palácio E faz o caqueado E como baseado E faz o caqueado E o dia 28 Tem palácio dos bares E a galera joga a mãozinha pra cima E a galera joga a mãozinha pra cima Dá de chocinho pro céu Bora, maninho Bora detonando Bora, bora detonando Vai, a do caqueado Caqueado, caqueado Caqueado Três, dois, um, já É agora Já O amigo Rio de Marituba Galera de Marituba tá aqui Japa Gravações E aí, maninho Detona mais uma Detona mais uma Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai Bota logo no telão aí, Brasil Penelo, bicha hermosa O do meu parceiro Olhou e a Deise Miranda As melhores marcas você encontra A Penelo, bicha hermosa A um, fica entre Fica lá em frente, o intercente E a dois, fica de próximo Com o da Mário Gólas Bola pra cima Que o barulho já enganou Toma pressão Pris, 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 pris Pris, 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 pris Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Pra enganar tudo Bora, Cris Lima, produtor do Brabo E as canceladas Rani, Gabi e Bianca Olha as canceladas na área E aí? Bora botar barrilho Alex Paz e agora Rendo furtado da TF Olha a pressão Só me entra aqui E a 4K, produtora Registra o momento Que o bagulho tá doidão Tá doidão Três, dois, um Can you go? Um bagulho em dois a todo momento É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Um manhinho sassado é loucura Olha só, olha só, presta atenção É só catucadão, 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 catucadão Tá batidinha maneira Olha só, olha só, olha só É croco, é croco na veia Incendeia a caldeira, o animal tá na E na pila quando os mano botam, tira Bota, 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 bota Faz o que é que há, do que é que há, do que é que há Faz o que é que se manda, que se manda, que se manda Bora, bonilha, bora, bonilha Bota, 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 bota E aí, como é que é, como é que é, bonilho Vai, vai, já, 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 já Toda a minha produção Bora pra cima, bonilho Não abra sua boca pra falar de mim Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz mais outra, DJ Júnior André Cala sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver aqui E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber E aí, Paulorina O amor que você des... Yuri Eduardo Não deu valor Tá chegando o aniversário É dia 11 de setembro É vender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Me deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar A mulherada vai soltando a voz E o gênio detona mais uma Duas paixões me dividem O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder Não dá, não Se escolher amor Foi sentir Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer O que? As nossas noites de amor Vai virou mais uma Se diga aí Agora Thiago Tormento E as rainhas Quem sabe um dia eu faça uma Amigo Rairão também Alimento O tipo do parceiro de Barra Jorginho Por não ter você aqui E no telão Uma melodia Bota RH botiga no telão aí Você pra mim Segura no telão aí Brasil RH botiga Que se eu tenho A galeria portuense Loja é bloco 2 Sucesso Dizer Que já é presente A força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super herói Amiga a Thayla e as suas filhas A Ked e a L Tá todo mundo aí Olha a Thayla Que me leve a você Te peço por viver Viva amigo Matheus Homem que comanda O açaí da sete esporte No telão Brasil Tá de açaí da sete esporte No telão aí Tá ruim, tá bora aí É quem comanda o coração Segura Gordo e Dinho Pressão Patrick da Pedreira O Bruninho da TF O Sur da TF O meu amigo Diego Caçador Tana Agora Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu Contigo só brinquei Se vou comparar hoje Tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Seu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Quem gosta De fazer fumaça Oi, 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 oi Oi, oi, oi Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem! Oh, 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 oh. Eu isquero, isquero. Dararara, 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 dararara. Oh, 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 cadê, 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 cadê? Dararara, 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 dararara. Que doideira me deu maluca, vou abrir a boca e falar do preconceito. Dessa sociedade escrota, preço em tudo que passa e tudo que... Fala em doida! Everybody's going to the party, have a real good time. E aí, doida! E aí, David Beckman! De roça, moleque! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bora misturar tudo assim, vamos lá! Quem te ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão... A rapazada é a produtora 4K, dá um chega rapidinho. O sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza... Quem tá feliz? Bota a mãozinha pra cima! Só quem tem um amigo de verdade. Aquele amigo que sai com você pro rock. Abraça ele agora, abraça ele! Me fala amigo! Me afoga! Se eu ficar doidão, me leva pra casa! Se não a gente doida aqui do troco! Oh, Ana Júlia! Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima e pula, pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão, que o bagulho já doidou! É o Borbassa e festa! Gordo e Tinho bração, arregaçando tudo! Pula aí do chão, pula! Tinho! O dança-pico empresário Renan Bordado, amigo do Zeca da Joia! E aí, Ney, poucas ideias! Olha a dona Ney! Sonhei que estava em Moscou, dançando pagode, bolso na boate. Vai sair aquele chá com arroz, irmão! Eu sonhei que estava, dançando pagode, bolso na boate. Bora pra cima! Parecia até um frevo, naquele cai, não cai. Meninas, prepara que vai rolar o concurso do funk! Parecia até um frevo, hoje a premiação vai ser alta hoje. Parecia até um... Misturando tudo, vai lá! Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar, eu tô a fim. Eu sei que já é tarde, o dia é tarde, mas eu sei que se deixa esconder. Responda essa mensagem, isso é... Olha o Buda Gomes! Tá dançando, tá dançando, ó! Quando lembrar da gente, o parceiro anda louca, aí cê vai querer o meu beijo louca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Oi, quando lembrar da gente, o parceiro anda louca. Opa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Eu vou tocar uma aqui que todo mundo conhece, quer ver? Que me deixa louca. Se você conhecesse que eu vou tocar agora, você canta e canta alto, tá bom? Essa aqui, ó. Eu vou te preparar que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vai ligar, cê vai beber. Empresário, até aí na Lombato. E o Ramon Bahia, bora Ramuta. Eu assumi, né, Ramon? Eu vou botar pra gerar. Gente da melhor qualidade. Vai beber, vai chorar. Bora, Barlombich, bora, Valesca. Vai beber, vai chorar e vai ligar. Chão, papai, vai. Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Ei, diga, mofo, vai patrocinar o Gugusto do Funk. Quanto é, quanto é? Bora, vem, cinquenta deles. Vai sendo o Ciro da Tejosa. O bagulho vai pegar fogo aqui, mano. Vai dança assim pra mim, se joga não faz assim. Vamos juntos, já negar. O piseiro vai bombar. Bora, Carlinha Monteiro. Hoje tá de rock, tô junto com a primeira dama aí. O Sussurma, o Garaújo. Minha irmãzinha Silêncio, família. Eu não vou de par. Sobrinha Sibeli, também tá na área, legis. É assim. O Juan tá todo pulo na área, gente. E você volta, tá? O gulho doido. Bora, Sassá. Você dança assim. Volta, rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Eu vou falar que não quero beijar na sua boca. Falar que te odeio. Vai rolar o concurso do funk. Vai rolar o concurso do funk. Vai rolar o concurso do funk. Você vai ao dino, eu te amo. Meu amigo Rua Louco. Eu vou falar que não. Hoje é a segunda parte do seu aniversário. A minha amiga Andressa. Falar que te odeio. É Andressa. Vai rolar o concurso do funk. Vai pegar fogo agora, mano. Isso, muito bem lembrado. Sago do aniversário, meu parceiro. Rua Louco, ele tá feliz da vida. Parabéns pra você, meu parceiro. Ele, nossa amiga Andressa. Um abraço do Dino. Meu amigo Diego Caçador, a primeira dama. Fora sujo. Olha, acabando aqui, a gente vai direto pro barracão do Liseu. Fecha até seis da manhã por lá. Vem o Deus do céu. Vem o Deus do céu.